Em 2003, essa era a camisa do Vasco. Entrou em 2004, o Vasco continuou, logicamente, no início do ano, usando a mesma camisa, porque não é usual os times trocarem já o modelo no início do ano, porque no início do ano são os campeonatos estaduais, então é melhor esperar em um torneio mais novo, tipo, sei lá, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, talvez até o Libertadores, mas o fato é que a Umbro já vinha fazendo camisas acertadinhas para o Vasco, uma fase em que o Vasco sofreu muito aí sem patrocínio, enfim, dessa miséria aí que vem do futebol brasileiro. Mas, na passagem de 2003 para 2004, a única coisa que essa camisa tinha, que a anterior não tinha, é esse patch aqui do governo do Rio de Janeiro. Olha, só por esse patrocínio aqui, essa camisa passou a ser supervalorizada. Não é que é supervalorizada, mas passou a ser bem mais valorizada do que os modelos comuns. Um bom patrocínio, um patrocínio, assim, pontual, ela realmente valoriza não só a camisa do Vasco, como a camisa de qualquer outro time. Uma camisa cortada no modelo da Umbro, da sua simplicidade e beleza, e eu queria, bacaninha isso aqui também, eu queria chamar a atenção de vocês, não é nada para isso, porque é um modelo, assim, comum, né, aquele modelo, assim, que enche os olhos, né, igual o uniforme 3 do Vasco 2015, aquele todo preto com dourado, maravilhoso. Eu queria chamar a atenção para isso aqui. Olha, vejam vocês. Essa camisa, muito provavelmente, apesar de ser uma 10, é uma camisa de juro. Por quê? Porque o número aplicado na camisa, que é esse 10 aqui, vocês podem ver, ele está até aqui já todo detonado, todo rachado, esse número, ele tem um negócio que é muito interessante. Eu sei lá por qual motivo que essa tinta, ela, não é que ela esfarele, não é que ela, ela derrete, né, ela fica viscosa. Vocês podem ver, eu coloquei esse papel manteiga, tem um papel que os colecionadores colocam para proteger o que é pintado, enfim, tudo que não é da camisa, que pode, por exemplo, aqui também na manga, tem que ter, bem que esse aqui da manga não tem nada a ver com esse número aqui. Mas, eu queria saber que tipo de produto é esse, que vem em vocês, ele gruda, ele gruda na camisa, ele gruda, e a hora que eu puxar aqui, não sei se dá para ver o vermelho, a hora que eu puxar, esse vermelho vai sair. Não tem jeito desse número não sair. Por isso, quem tem uma peça dessa com um número inteiro, né, de duas numa, ou o cara é mágico, ou ele nunca usou a camisa, a camisa saiu do campo e nem foi lavada. Porque na primeira lavada, essas camisas de jogo não foram feitas para durar, e isso aqui vai sair, né. Eu estou pegando aqui, ela está grudando, né, e ela vai grudar cada vez mais. São aí as minúcias, né, do colecionismo de camisa de futebol, essa coisa que muitas vezes eu tenho um colega aí de Facebook, aqui mesmo de Goiânia e tudo, que a mulher falou para ele, para ele como psiquiatra, porque ele estava achando que ele estava doente por colecionar, não só por colecionar a camisa, mas também por saber essas besteiras, como essa que eu acabei de dizer aqui para vocês. É isso aí, muito obrigado.